Vamos ler, Rua D! Vamos, Bolsonaro! Vem, Bolsonaro! Você ajudou o Brasil pra caralho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Fala, seus moleque amados! O bolsonarista é, antes de mais nada, uma pessoa com certo orgulho de ser burra. Antigamente, essa condição causava constrangimento nas pessoas. Muitos de nossos amigos e parentes evitavam opinar sobre temas que não dominavam e, assim, escondiam da sociedade que foi um verdadeiro milagre terem conseguido alugar uma casa e tirar carteira de habilitação, mas agora não. O fenômeno da vez é ter certeza sobre absolutamente tudo e deixar evidente para todos que você é extremamente burro, mau caráter e vítima da realidade paralela criada nos grupinhos de redes sociais. E, assim, convivemos em uma sociedade em que pessoas que mal conseguem compreender o funcionamento de uma maçaneta se consideram especialistas no funcionamento do Supremo Tribunal Federal, instituição que eles foram ouvir falar pela primeira vez em 2020. Outro tema que sempre esteve presente nessas demonstrações públicas do mais puro burrismo orgulhoso é a crítica embasada em vários nadas sobre a Lei Rouanet. Mesmo antes do advento do bolsonarismo, já era possível presenciar taxistas comentando com indignação o uso dessa política por artistas globais e cantores de MPB. Chegou-se a acreditar que Caetano Veloso ou Gilberto Gil poderiam vir a falir caso a Rouanet deixasse de existir. E, na verdade, muitos até torceram por isso, porém foi em vão, porque eles continuam a viver no Leblon e a pagar o condomínio em dia. No entanto, esse tipo de jumento alado ignora completamente que o dispositivo de incentivo existe desde o governo Collor e é uma forma de empresas e pessoas físicas aplicarem parte do imposto devido em ações culturais. Ou seja, o artista se beneficia sim, mas o empresariado também. E de cada R$1,00 aplicado na Rouanet, há um retorno de R$1,60 para a economia brasileira, o que impacta 68 atividades econômicas. Mas o cidadão acha que a Rouanet é pura e simplesmente uma mamata ilegal, mas só porque isso não os beneficia. Do contrário, ficariam caladinhos, como ficam sobre todas as isenções fiscais a que tem direito no Estado brasileiro. É esse tipo de fake news misturada com senso comum e alucinação coletiva que leva, por exemplo, o empresário Ranier Lemache a hostilizar Gilberto Gil no estádio do Catar antes do jogo do Brasil contra a Sérvia. Natural de volta redonda, hoje ele mora em Miami, destino preferido da cafonália patriótica. Antes da partida começar, ele foi flagrado falando sobre Lei Rouanet para o cantor e o chamando de filho da p***. Vamos, Bolsonaro! Vem, Bolsonaro! Vem! Vem, se ajudou o Brasil pra caralho! Volá, volá, volá! Volá! Volá, volá! Volá, 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 volá! Valeu, obrigado! Aê, aí, Lei Rouanet, aí, Lei Rouanet. Valeu, obrigado! O cara, no entanto, acreditava que essa deselegância passaria em colome e que ele poderia se esconder sob o anonimato. Mas deu mole, o nome dele apareceu na camiseta e os detetivões de Twitter liderados por Janones e Randolph Rodrigues descobriram facilmente quem era. E o estereótipo não falhou de novo. Ranier Lemache se encaixa no perfil do empresário Minion que tem a certeza de carregar o Brasil nas costas por conta da sua atuação empresarial. Aí você pensa, para se posicionar assim, estamos falando de alguém que tenta descobrir a cura do câncer ou tem investido no desenvolvimento de próteses modernas e baratas? Não! O que ele faz para o desenvolvimento dessa nação é investir em franquias chechelentas da Domino's Pizza e do Espoleto. Depois do Morongo, da Mormai, que desenvolve o país negociando bermuda de taquetel, agora temos o Lemache, grande empreendedor do ramo de massa, queijo e azeitona. Logo após ser descoberto, o sujeito percebeu que o ato pegaria mal e, como todo covarde arquetípico, voltou atrás e disse que até discorda do Gil, mas que quem xingou o cantor foi outra pessoa. Embora não tenha gravado vídeo com camiseta branca e chorando para se desculpar, Lemache comentou o seguinte após a repercussão negativa. Abre aspas. Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família, em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la. No entanto, estão veiculando a minha imagem a essa ofensa, o que não é verdade. E, no obstante, a minha divergência aos ideais políticos do Sr. Gilberto Gil reitera o mais absoluto respeito que tenho ao nobre artista. Porém, deixo claro novamente que a ofensa, xingamento, não foi por mim proferido. Fecha aspas. Só pelo inobstante, já sei que o pedido de desculpas foi escrito por algum advogado metido a snob que acredita que empregar essas palavras sinaliza erudição. E, dentro de poucas linhas, todos os clichês estão presentes. Primeiro, ele transforma uma ofensa que outra pessoa cometeu em algo sobre ele mesmo. Abre aspas aí de novo para a gente ver. Eu também não gostaria de ouvir aquelas ofensas. Oxe, mas desde quando o assunto é sobre você, pare de se colocar como vítima quando você não é. Em seguida, reconhece que tem divergências políticas com o Gil, mas respeita o nobre artista. Respeita nada. Isso aí só ouve Zé Neto e Cristiano e só anda com brasileiro em Miami. Nem o acústico emitido, o Gil, ele deve ter mentira da p***. E ele continua a negar que tenha xingado um músico. Abre aspas. Em virtude da polarização política existente hoje no Brasil, uma outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao senhor Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, não foi eu. Três exclamações e é isso aí. Tá bom, tá bom, não foi você, a gente bota fé. Calma. Mas também sabemos que esse posicionamento só aconteceu porque o caso poderia afetar o bolso de Lemache. A Domino's Pizza emitiu comunicado em que diz repudiar esse tipo de violência por parte dos franqueados e que deve apurar o que ocorreu para que o caso não termine em pizza. A Espoleto não se manifestou ainda, mas de um restaurante que vende espaguete com ovo de codorna, eu não espero absolutamente nada. Como não poderia deixar de ser, bolsominions pegaram o exemplo de Lemache e começaram a agir como se fossem vítimas depois desses ataques e disseram que os esquerdistas são incoerentes, pois fizeram o mesmo com Cássia Kiss, Regina Duarte e Laurinha Bolsonaro. Primeiro de tudo, Gil nunca foi pedir golpe de Estado na frente de quartel. Pelo contrário, lutou contra a ditadura. Tudo bem que também participou do patético manifesto contra a guitarra elétrica, porém o legado é mais positivo do que negativo. Só isso já bastaria, mas é bom lembrar que Gil estava num contexto de celebração esportiva e não em um protesto político. E por último, sobre a Laurinha, eu nem vou responder nada, porque criança não tem culpa da canalice dos pais. Além de descobrirem o nome, os nossos detetivões ainda levantaram toda a capivara de Lemache no Jus Brasil e ele também gabarita a lista de vigarices do empresariado brasileiro, que odeia o PT nem tanto pelo que o PT representa, mas porque trata-se dos poucos partidos que discordam daquela reforma trabalhista que ampliou a possibilidade de exploração de mão de obra mal remunerada dentro dos seus próprios negócios. E não deve parar por aí, pois sempre que uma figura como essa se torna famosa, os esqueletos no armário são inúmeros e intensos. Eu vou dizer uma parada aqui e espero não ser mal interpretado, mas devo admitir que certo é o Flávio Bolsonaro. Sim, sabe por quê? Porque ele nunca curtiu a ideia do pai virar presidente. O senador carioca sabe que quando você tem a ficha suja, o melhor é ser discreto e voar abaixo do radar. Porém, chapéu de otário é marreta e agora estão todos expostos quando deveriam ter ficado quietinho para manter, aí sim, a mamata. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos o nosso apoio, seja membro, PIX e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração. Além do YouTube, são os presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. sigam a gente lá e também confiram os novos modelos de camisetas que estão disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que se transformam em vítimas quando na verdade são algozes, só temos uma coisa para te dizer, não passarão.